O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou o desbloqueio de 2 bilhões de reais em recursos da pasta. De acordo com ele, o descontingenciamento passa a valer imediatamente e serve para o orçamento discricionário. Weintraub ressaltou que a disponibilização dos recursos tem como destino principal as universidades e institutos federais, que vão receber 58% do valor. Outra parte da verba também irá para a compra de livros didáticos, exames da educação básica e o pagamento de bolsas da CAPES. Apesar do desbloqueio, o Ministério da Educação ainda possui 3 bilhões e 800 milhões de reais retidos. Josias. Olha, o contingenciamento, que é o bloqueio de verbas, ele é inevitável. Se você não tem dinheiro, a arrecadação não ocorre como se desejava, é inevitável bloquear os recursos. E agora, está se fazendo esse desbloqueio, menos porque a arrecadação melhorou e mais porque o governo fez ali algumas mágicas, arrumou algum dinheiro e é bom que o desbloqueio ocorra. O que é mais impactante em relação ao caso do MEC é que o grosso do dinheiro que é recebido agora por conta do desbloqueio não vai para outra atividade, senão para manter o paciente ali respirando, na UTI ainda, vai pagar a conta de luz, a água, serviço de segurança, muita coisa com pagamento atrasado. E uma pequena parte do dinheiro, uma ínfima parte, vai para compra de livro didático e para retomada de algumas bolsas da CAPES. Então, o contingenciamento é necessário. O descontingenciamento é algo conjuntural que ocorre. Agora o ministro está em dúvida se vai voltar a ocorrer durante esse ano. Fala que pode vir a ocorrer agora em outubro, mais um pedacinho de verba desbloqueada. Mas o essencial é que você não tem, primeiro, uma segurança de que esse dinheiro está sendo bem aplicado. Não há hoje no país quem põe a mão no fogo pela forma como o dinheiro da educação é aplicado e é gerenciado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o que está sendo agora liberado vai para um buraco negro que você sabe de antemão que aquilo não vai resolver nada em relação às precariedades do ensino, seja ensino superior, seja ensino básico. Então, o que angustia mais é que a gerência, a gestão dos recursos na área educacional no Brasil, você não tem nenhuma segurança em relação ao montante aplicado e o resultado obtido. E sem que haja uma segurança em relação a essa relação, dinheiro gasto, resultado obtido, toda essa discussão ela se perde, é uma discussão que se perde no vento. Então, é mais dinheiro, vai para pagar essas necessidades básicas, mas isso não vai influir na qualidade do ensino que é ministrado hoje no Brasil. Fala, Vera. É uma quantidade bem diminuta de recursos que foi liberada, né? Uma liberação que foi feita pelo Ministério da Economia para várias pastas. O MEC é a que mais chama atenção porque tem essa questão das bolsas que estavam aí arriscadas de ter a sua continuidade, enfim, mantida. Então, uma boa notícia que elas vão ser pagas, pelo menos os valores agora de setembro e outubro que estavam arriscados de não ser pagos. Mas, por exemplo, essa questão do livro didático, Vitor, é muito pouco o que se liberou. Havia 1 bilhão e 900 milhões previstos, 492 milhões foram congelados e desses só 127 milhões e 400 mil foram pagos até hoje. Então, é uma quantidade que equivale ali a pouquíssimo percentualmente em relação à verba prevista. Isso deve ter um impacto, portanto, na aprendizagem. A criança, sem a liberação do livro didático, tem aí uma solução de continuidade importante no aprendizado. Vamos ver como que essa situação de penúria que é, não é culpa do governo, esse orçamento foi herdado do governo anterior. A situação do desajuste fiscal é algo legado pela Dilma Rousseff, mas isso pode ter impacto em estatísticas daqui para frente de aprendizado. Constantino. O problema da educação brasileira não é a falta de recurso público. O governo brasileiro gasta, em relação ao PIB, a mesma coisa que a média da OCDE. Gasta muito mal. Tem problemas vários, incluindo a questão de doutrinação ideológica, que o ministro aponta muitas vezes. O problema do ministro Weintraub é interessante para ilustrar que a forma e o conteúdo importam. Muitas vezes o conteúdo do que ele diz, eu nem discordo totalmente. E mesmo nesse caso, ele chegou a dizer lá atrás que não era um corte, era um contingenciamento. Atacaram que era uma questão semântica e está aí a prova de que ele estava falando a verdade. Era um contingenciamento por uma necessidade imposta por um orçamento e uma crise herdada da era petista. Todo mundo teve que apertar o cinto, inclusive o MEC. E agora que afrouxou um pouquinho e o governo, o Ministério da Economia liberou, ele está voltando com alguns gastos. O problema é que ele fica querendo mitar o tempo inteiro nas redes sociais e isso gera má vontade da imprensa, inclusive, de todo mundo. Se ele tivesse uma postura mais parecida com a do Tarcísio Gomes de Freitas, por exemplo, que está preocupado em fazer e entregar resultado e não em ficar gravando vídeos e sendo engraçadinho em rede social, eu tenho certeza que iam ter mais boa vontade com essas dificuldades da pasta. Mesmo em relação a esse corte, o contingenciamento, vamos lembrar que ele ajudou muito a gerar essa confusão toda lá atrás. Quando comunicou, falando que era uma espécie de retaliação à questão da doutrinação em certas universidades específicas e coisa e tal. Ou seja, o Weintraub não erra tanto assim, na minha opinião, em relação ao que ele está falando. Mas a forma que ele fala em nada ajuda.